E agora passamos para o André, André Batista da Covilhã. Da Covilhã. Da Covilhã, tem estado a ligar para cá, que é uma coisa doida. Mas ontem eram as ilhas. Ontem eram as ilhas? Ontem foram as ilhas, Madeira, Açores. Os Açores são jovens duas vezes. Hoje temos mais aqui pelo continente. Olá André, estás bom? Eu. André, tu vibras com o futebol, és daqueles que quase até ficas nervoso e alterado quando vês futebol, ou não? Mais ou menos, mas não do Porto. Tu és de clube? Qual será? És do Porto. Ah, não. Benfica? Claro. Ah, muito bem. Não se tem fiel, não sabes porquê? Porque quando nós fizemos o tema sobre o Benfica, poucos Sportingistas ligaram. Mas o tema é Sporting e os Benficaistas ligam. Ligam-me porque querem opinar, porque são pessoas... Mas tu consegues dar uma opinião isenta? Consegue, então não consegues. Consegues dar uma opinião isenta, não consegues. Eu sei que preferias, obviamente, que o Benfica ganhasse, como todos os Benficistas. E quando foi o programa sobre o Benfica, que estava aí o Pedro Ribeiro e o Alvinha, também liguei para aí. Mas olha, André, seres tu um bocadinho sozinho, não é? Deves ser o único Benficista na Covilhã. Ah, nem pouco mais ou menos. Não, a Covilhã está cheia de Sportingistas. O mais limitado do Porto Português é a Benficaista. Mais ou menos, mais coisa meio de coisa. A Covilhã, claro que sim. André, o que é que tu acha que está uma ventania aí para cima? Estás no meio da serra, no topo da serra. Não estou no topo da serra, mas... Está muito calor aí na Covilhã? Está, está. Pois é, normal. E as temperaturas aí se disparam que nem loucas, mas o termómetro já nem aguenta. Então, olha, mas estamos a falar de futebol. O termómetro vai aquecer para o Sporting ou não? Este ano? Espero que não. Por que é que não? Agora quero saber, eu também sou Benficista, também quero que o Fica ganhe, mas qual é a tua... Por que é que dizes que não, que o Sporting não ganha? Quais são as deficiências do Sporting? Não, é assim. Eu, o ano passado, vi a época do Sporting e no final foi aquilo que foi. Acabaram com o zero, com aquilo que começaram. Não ganharam absolutamente nada, como não ganharam nada há três anos. Mas há novas contratações. Sim, eu não estou muito a partir disso, porque digo mais ao Benfica, mas de qualquer maneira, espero que faça o Benfica um pouco melhor. Pelo menos que não chegue à final da taça UEFA e percam outra vez. Portanto, a tua deixa era, cheguem ao final da taça UEFA e ganhem-na. Pois, convinha, porque quem chega aos finais é para as ganharem, não é? Isto vindo de um Benfica, isto acho que é bom, não é? É bom, é bom andar, por isso é um clube que realmente desiludiu. Mas o Sporting está a olhar para a taça dos campeões. Mas tem estofo para lá chegar, para ser vencedor? Sim, o ano passado tiveram perdido. O ano passado foi azar que apanharam o Benfica na última jornada e perderam. Ah, pois foi. Porque se não fosse isso, se calhar eram os campeões. Mas como existe o Benfica, não é? Benfica. E tu achas que se eles agora se enfrentarem com o Benfica, vai acontecer o mesmo? Não, agora não sei, porque, pronto, houve muitas mexidas, mas nem ambas as equipas, as coisas estão muito mudadas. Mas tens visto os jogos que eles têm feito? Sim, tanto o Benfica como o Sporting. O Sporting também teve alguns jogos bons e depois ganhou o torneio, participou com o Patrick Kipas. O Benfica ontem desiludiu um bocado. Desiludiu, desiludiu com os trilos. Desiludiu, foi. Mas já foi um grande golo, mas foi um autogol, mas perante. Foi um autogol, é um bocadinho feio. Não é? Vamos ver, assim, tomar a contrário de vence, como é que vai ser. Mas o Sporting tem capacidade para chegar campeão ao título? Não sei, eu acho que três grandes são sempre candidatos ao título, não é? Tenho aqui equipa de Daniel, são sempre candidatos. Claro que eu vou estar a torcer pelo meu Benfica, como é o... Claro, claro, claro. Eu quero ouvir alguém dizer, eu vou estar a torcer pelo meu Sporting. Eu acho que são os Benfica que tu é que me dizem. O meu Benfica. O meu Benfica. Eu digo o meu Benfica. É uma maneira de estar na vida diferente. Eu não, é sempre que é. Ser Sportingista é completamente diferente. É uma coisa mais aberta, não é? Os Benficistas são um bocadinho mais... Ferranho. Sou. Há despossessível. É o meu Benfica, vai ganhar, está a jogar muito mal. Eu mesma tinha, eles vão dar a volta. Mas, atenção, quando o clube joga contra o Benfica e merece ganhar, mais que me custe. És a primeira a dizer, sim senhora. Muito bem. Jogaram muito bem. André. Mas custa, que dói, que dói. Estão a jogar mal. São milionários, estão a jogar mal. Como é que ganham aquilo que ganham? O dinheiro que eles ganham ao fim do mês, eu corri ali que nem uma louca. Eu, enquanto a bola não estivesse na baliza, é que não descansava. Cabela-se ao vento, está a correr que nem uma louca. Está a correr que nem uma louca. Eu até rapava com ele para jogar do Benfica. Ai, Rete, me fazias como aquelas que jogam e depois fazem assim a camisola. Eu, o clube do Benfica, a minha amiga. Espera aí. O clube do Benfica, tu rias assim com a camisola no estádio? Eu, a ganhar o ordenado que eles ganham. Espera aí. Então tem uma motivação forte. Espera aí, vamos combinar já uma coisa em direto. Espera aí. O que é que ela estava a dizer? A Rita diz que pelo Benfica corria com a camisola assim no relevado do estádio. No relevado do estádio. É a ganhar o ordenado que eles ganham. Não, não, não. Isso já inventaste tudo. É a ganhar o ordenado que eles ganham. É a ganhar o ordenado que eles ganham. É a ganhar o ordenado que eles ganham. É a nós termos um... E é o que eles faziam. Espera. É a gente apanhar hoje um telefonema do Benfica a dizer eu convido a Rita a vir ao estádio e a Rita vai, o curto-circuito vai atrás com as câmaras e ela dá uma volta ao estádio com t-shirt assim. Há nada. Está combinado. Já vai ligar do Benfica, não é? Os próximos jogos, em vez do gato fedorente lá nos videoalls, é a Rita a dar uma volta ao estádio. E a Rita a dar uma volta ao estádio. E tudo. Ei, 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 ei. Que imagem tão bonita. Olha, a Rita é bonita. É um lugar tão lindo. É um lugar tão lindo. Agora, lindo, 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 lindo. Era a minha conta ser igual a dos jogadores. Aí eu fazia isso tudo. Aí a Rita era o pedido ao pino. Não é boa. Que me valhosa. Agora assim, beijinhos para ti. Beijinhos para o André. A gente entretanto estreia-se. Olha aí, boa sorte para o Sporting da Correia. Nós viajámos na Maionel. Viajámos na Maionel. E aí